Fala minha gente linda, fala minha gente querida aqui do canal Vem Pro Sítio Um abraço do amigo de vocês, viu, Edivaldo Pereira Gente passando aqui rapidinho pra explicar a minha ausência, né Eu sei que muitos de vocês aí estão perguntando cadê o Edivaldo, né Então pessoal, desde aquele último vídeo lá que foi com o menino rapaz, um artista, um vídeo excelente Tá aqui no canal, viu, um grande artista do Bom Conselho a gente conheceu Conheceu outras pessoas também que depois eu vou apresentar aqui no canal Mas o motivo de hoje eu tô falando aqui pra vocês que não consegui postar vídeo esses dias A gente teve problemas com energia aqui, vários dias sem energia Depois veio problemas com internet, ainda estamos Principalmente eu que preciso carregar vídeos pro YouTube Não tô conseguindo E aí já entrei em contato, o pessoal acredito que vão resolver Hoje eu tenho três vídeos já gravados Eu espero que hoje eu mande um vídeo pra vocês, minha gente Um abraço, obrigado pela compreensão de todos, viu E se Deus quiser a noite, eu mando vídeo pra vocês Espero que a internet ajude, viu Ó, um abraço Um beijo no coração de vocês Obrigado pelo apoio, minha gente Um beijo no coração de vocês